e fala galera tudo bom com vocês pessoal tá chegando agora não é inscrito do canal se inscreve deixa like e acione o sininho para receber notificações Tonho vem aqui vem aqui tá correndo ó o Tonho esse daqui é o Tonho ele é aqui do vô da sul ele te cuida dos cavalos entendeu mas não esquece de deixar o like pessoal e também segue a gente lá nas redes sociais como Instagram manual das aves e o universo dos pássaros e roda a vinheta e hoje eu vou mostrar para vocês como é limpar ninho pessoal quando vocês devem e como limpar o ninho vocês têm muito dúvida disso vou tirar suas dúvidas aqui a pergunta é que não quer calar quando devo limpar o ninho será que é possível limpar o ninho direto ou tenho medo que meus casais abandonem os filhotes falo para vocês pessoal quando você montar um casal não importa de que ave mexa dentro da gaiola pede puleira vire não sei o que lá para eles acostumar com a sua mão acostumar ver que você não é entendeu alguma ameaça e que que você faz começou a criar deu filhotinho vou mostrar para vocês aqui ó olha esse ninho já tá pronto para fazer fazer a limpeza porque olha como tá tem ninhos pessoal esse daqui é bem sequinho tem ninhos que fica muito mas muito entendeu úmido às vezes parece que os filhotes estão com diarreia eu já sei ver isso daí então o que acontece quando tá com diarreia sem fazer a limpeza dá uma secada no ninho não recomendo trocar o ninho porque às vezes você vai trocar o ninho eles estranha e acaba abandonando o filhote eu recomendo você usar o mesmo ninho fazer a limpeza entendeu manusear bastante para você poder tirar o filhote voltar depois sem ter perigo nenhum deles abandonar e fazer a limpeza a gente vai tá fazendo a limpeza desse ninho hoje já peguei já peguei o ninho o importante é você já deixar um potinho dessa forma com serragem de pino que a gente sempre recomenda e fazer o que tá vendo que o ninho já tá sujo a gente vai tirar os filhotes olha os filhotinhos aqui ó voltou para cá vou pegar esse casal aqui deu dois filhotinhos olha aqui ó viu os filhotes tudo anilhadinho já então aqui vai ficar os filhotes tranquilo enquanto você faz a limpeza devo ou não devo tirar os ovos que sobrou vai muito de você a gente deixa junto com os filhotes porque às vezes ele fica em cima dos ovos e ajuda a esquentar ele então a gente vai deixar vou fazer a limpeza agora desse ninho aqui sem dó pessoal pode limpar bastante para usar um paninho úmido aqui na lateral para não ter problema nenhum entendeu de muita poeira também e se não se tiver muita poeira vai nos olhos deles ninho já limpo por isso eu falo pessoal pega um ninho manda fazer essa daqui é aquela madeirinha naval é um pouco mais caro mas o que acontece você consegue passar pano entendeu tacar uma aguinha se possível que ele não estraga e já aproveita daquela limpadinha por fora mesmo para deixar bonitinho né deixar a casinha nos trinques agora depois de limpo pessoal e eles vêm indo ali ó depois de limpo o que acontece pega a serragem sempre recomendo serragem de pinos pessoal tente pegar uma serragem de boa qualidade não adianta ah tem um marceneiro lá perto vou pegar porque o que acontece já tivemos um acidente do que de um gambá fazer xixi na serragem e o que acontecia morreu o ciratinho a gente achava fazia um monte de exame e nada dava positivo bom a gente não sabia o que que era quando foi ver era serragem estava contaminado então é sempre recomendado pegar serragem de lugar confiável e sem milhagem pessoal e taque serragem taca serragem daquela apertadinha apertando assim para deixar bem fofinho para eles depois de já colocado a serragem olha agora voltar os bebezinhos os ovinhos a gente vai voltar eles eles estão quentinhos porque eles ficam em cima esses aqui pessoal é a linha azul e a linha verde são dois areletinhos são irmãos e são dois machinhos vamos voltar anilhadinhos também agora é só voltar a gente já tá grandão semana que vem acho que já começa a dar papinha para eles e tá pronto pessoal não tem tanta frescura entendeu pode demorar mais dez minutos pode os casais não vão abandonar se você tiver acostumando eles entendeu fechou agora é só voltar lá gosto bastante nesse ninho na vertical pelo fato de pôr por fora da gaiola entendeu e dá todo aquele espaço por dentro mas você pode usar também aquele horizontal que não tem nada a perder também e sempre a serragem pessoal sempre essa serragem aqui não adianta pegar aquela serragem vermelha é que o cheiro é que o cheiro é muito forte às vezes você pode matar suave para uma coisa tão besta assim o ninho já colocado vou dar abre aqui para vocês verem olha só some pessoal some no meio da serragem mas olha o ninho tudo limpinho isso é muito importante a limpeza é muito importante então não deixe limpar só o ninho pessoal vou agora eu vou tá limpando aquele ali e dá uns takezinho para vocês verem como tá esses filhotinhos vamos mostrar né melhor já já mostra não tem que cortar nada não vamos lá ver olha aqui ó vou tá limpando olha como já tá suja o ninho vou tá limpando o ninho e voltando aqui para os casais o ninho olha os filhotinhos esses aqui são filhotinhos de agaporn pessoal esse aqui é um orlequim que ainda não abre o zoninho esse daqui provavelmente vai ser um violeta vamos para o outro tem mais dois ovinhos ali e esse aqui é o outro orlequim vou virar aqui fazer a limpeza depois eu volto e mostro para vocês o ninho já limpo pessoal já passei paninho já tá sequinho o filhotinho já tá na espera para voltar e tá aqui essa serragem tem problema não só tá aqui faz aquele apertinho pra ficar bonitinho aí agora é só voltar os filhotinhos ó vou voltar os filhotinhos vem você primeiro vem pra cá vamos pegar os irmãozinho ó o papão ó o papão da criança põe aqui e os ovinhos agora é só voltar para os pais isso é muito importante pessoal fazer a limpeza para que? para eles não ter tanto contato com as fezes quando a ave tem muito contato com as fezes fica fácil de ficar doente mas a ave a ave então tá doente porque se teve contato com a ave não pessoal mesma coisa você ter contato com as suas fezes entendeu? não é uma coisa boa né? então para aves muito menos agora é só fechar e voltar o ninho já colocado vou abrir aqui ó e a galerinha já tá aí ó coisinha bonitinha então aqui são os dois primeiros ninhos esse daqui ainda não precisa fazer a limpeza são dois filhotes novinhos aqui ainda não nasceu vamos ver se nasceu ou não prova não nasceu então assim que você pegar e ter os filhotes você já pode estar fazendo a limpeza aqui das calopsitas também vou estar futuramente ajudando a limpeza e mostrando para vocês espero que você tenha gostado do vídeo se você tiver dúvida pode deixar aqui e segue a gente lá no instagram manuel das aves e o universo dos pássaros e se não é inscrito no canal chego aqui faz igual ele aqui ó já se inscreve também e acione o sininho para receber notificações olha o preminho olha o preminho e até o próximo vídeo e aí